Olá, mais uma vez estamos juntos e muito feliz, estou muito feliz em estar com você e hoje nós vamos falar de um assunto que enche o meu coração de alegria. Nós vamos falar sobre aquilo que está escrito em uma carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7, 23, que diz Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Aqui nesse ponto nós vamos parar para refletir sobre o que é que ele quer dizer com isso. Bom, primeiro é que nós entendemos a ideia de que existe de nossa parte uma certa desvalorização que nós fazemos de nós mesmos. Por vivermos em uma sociedade altamente movimentada, ainda mais aqui na capital de São Paulo, onde você tem metrô, você tem ônibus, você tem avenidas, movimento o tempo inteiro sem parar. Então há essa ideia, essa mentalidade de desvalorização do próprio ser humano. E isso é muito ruim, porque quando você desvaloriza o ser humano, você automaticamente desvaloriza a si mesmo. Não é à toa que nós esquecemos a ideia de que nós temos alma. Então nós precisamos parar, nós precisamos ter esse ato de nos resguardar, roer o osso, estudar, conhecer, ouvir a palavra, ouvir aquilo que é importante para que nosso intelecto entenda de pouco em pouco as verdades do mundo. E nós também sabemos que no nosso sistema moderno, nós somos vistos muitas das vezes como números. Então, sei lá, você é um estudante de escola e você, o governo, te enxerga como um número. Então está lá, no governo, a quantidade de alunos que foram alfabetizados. Esse número, essa tabela, essa listagem do governo nunca condiz com a realidade. Por quê? Porque os números mentem. Os números não andam de acordo com a realidade. É da mesma forma, o momento que nós estamos passando hoje, aqui pelo Brasil, nas eleições municipais, e que nós vamos passar esse ano lá nos Estados Unidos, com a eleição presidencial, é a ideia de que eles nos enxergam como possíveis eleitores, mas não como seres humanos. E isso é o que acontece no nosso sistema atual. Nós somos enxergados como números, e nós também vemos como números. Isso é muito importante, porque nós gostamos de falar mal da bandidagem, nós gostamos de falar mal da hipocrisia, mas nós não enxergamos que nós também somos assim. Nós não vemos que nós possuímos os defeitos que nós atacamos. Então nós precisamos ser sinceros, honestos. Quem é você? Quais são os seus reais interesses? Bom, se você parar e fizer esse exame de consciência, eu tenho absoluta certeza que você vai encontrar uma grande surpresa. Porque nós, nós temos um título, nós colocamos um título na nossa testa, e nós nos mostramos como pessoas boas. Puxa, as pessoas são más, o mundo é mau. Puxa vida, as pessoas são egoístas, ninguém pensa na outra. Puxa vida, as pessoas são baixas, são hipócritas. Mas, será que você não é uma delas? Será que eu não sou uma delas? Parando, analisando, você vai ter uma grande surpresa. Então nós sabemos, nós vemos, gente, a realidade. Não adianta você esconder. Não adianta. Para de mentir pra você. Mas aqui, é que nós encontramos o valor de tudo isso. Nós, quando fazemos as coisas erradas, nós, quando queremos o mal, quando queremos o egoísmo, queremos o roubo, queremos a hipocrisia, nós somos escravos. Escravos de Satanás. Satanás quer dizer adversário ou inimigo. Inimigo de quem? Inimigo do que é bom. Inimigo de Deus, nosso Criador. Porque você é criatura. Você é corpo e alma. Então, quer dizer que existe agora algo que quer me tirar do contato com o meu Criador, do que é bom. E esse algo, Satanás, o mal, ele é o nosso Senhor quando nós escolhemos o caminho mal. quando você escolhe fazer o mal, quando você escolhe roubar, matar, ou aquilo que te dá prazer, aquilo que te faz bem, mas no sentido de egoísmo. Porque veja, as pessoas hoje em dia que pregam amor, as pessoas hoje em dia que pregam a liberdade, na verdade pregam a escravidão. Na verdade, pregam a perversão. E não é isso que nós queremos, porque nós sabemos que existe uma liberdade maior, uma liberdade que, na verdade, pode não parecer tão liberdade assim, mas quando experimentada, ela proporciona uma liberdade maravilhosa. Então, nós precisamos saber que nós somos mais do que um número. Nós somos seres humanos, nós temos alma, nós somos o resumo da criação. E Cristo, lá na cruz, Ele nos comprou. A humanidade, por muito tempo, foi escrava de Satanás. A humanidade, por muito tempo, queria fazer o mal, porque não tinha escolha, era o mal que ela queria fazer. A dureza de coração, as pessoas sempre foram más, o ser humano é mal. Mas, ainda assim, nós somos comprados por um alto preço. Porque o nosso Criador, Ele veio. O Deus que criou a nossa alma, Ele veio e morreu numa cruz. e nos comprou. Teletestai. Ele nos comprou. Está pago. Agora, nós não temos mais um Senhor mau. Satanás. Não. Agora, nós podemos ter um Senhor bom. Jesus Cristo. Agora, nós podemos ter um Senhor valoroso, honesto, libertador. Mas, nós não queremos. Então, a carta de Paulo vai dizer, vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Porque, agora, nós não somos escravos de Satanás. Nós podemos ser libertados. Mas, Satanás continua com seus planos. E, agora, Ele reformulou por assim dizer, as suas formas de escravidão. Agora, nós podemos ser escravos de homens. Você pode escolher ser escravo de homem quando você escolhe o prazer. Quando você escolhe o dinheiro, o sexo, as drogas, a prostituição. Quando você escolhe todas essas coisas que aparentemente são libertadoras. porque, imagina só, alguém que tem dinheiro, alguém que tem uma condição financeira estável, puxa vida, essa pessoa é livre. Mas, muitas das vezes, é ela a mais escrava de todas. Então, aqui, aqui, a exortação de Paulo, não se tornem escravos de homens, porque vós foram comprados por preço alto. Você vale muito. Você vale o sangue de Jesus no Calvário. Então, coragem. Queira amar. Porque agora, você tem uma chance de ter um senhor bom. Um senhor que te ama e que vai te libertar. E aí, você tem uma chance de ter um senhor bom.